Só porque viu sua ex Rapariga não, rapariga não Não é só comigo, bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Paga sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só comigo, bonita, ela também tem coração Espera mais Só porque viu sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem vez Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só comigo, bonita, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só comigo, bonita, ela também tem coração Não é só contigo e bonita ela também tem coração